Bem pessoal, bora dar continuidade a nossa série de Shadow of the Colossus. Vamos em busca aí de mais um colosso, a gente vai enfrentar mais um deles. Vou chamar aqui a Agro. Vocês confirmaram pra mim que se trata de uma égua, né? E não de um cavalo. Cadê ela? Olha ela vindo aí. Sobe, meu filho. Isso. E vamos em busca. Do quarto colosso do jogo, né? Se eu não tô perdendo a conta aí. É o quarto colosso. Está pra lá, ó. Tá pra uma direção completamente diferente agora. Foi muito legal. A gente vai poder conhecer agora uma parte do cenário que a gente não foi ainda. Que é muito bom, né? Ó, é pra lá mesmo. Então vamos lá. Vambora. Momento bom pra pedir o like aqui de vocês. Não se esqueçam aí de continuar apoiando a série. Série é essa que promete muito. Porque isso aqui é um jogão. Toda vez que eu trago um jogo nesse nível de qualidade, eu vejo que a série tem essa tendência de... de acabar se tornando muito boa. Justamente porque... É um jogo excelente. Então o jogo em si já ajuda muito, né? E que caverna é essa, gente? Que coisa de doido. Olhem só. Tá tudo escuro. Dá nem pra ver direito. Aqui verdadeiramente é uma área que a gente não foi, olhem. A gente já chegou. Ou será que não? Já. Eu acho que eu sei qual que é esse, pessoal. Acho que eu sei que o colosso é esse aqui. Cadê? Por aqui, né? Eu acho que eu sei por culpa... daquela construção que tinha ali embaixo. Não sei se vocês perceberam que tinha um local ali. O agro consegue passar por aqui. Tem um glitch, gente. Um bug. Eu não sei onde exatamente dá pra fazer isso no jogo que você acaba matando a agro. Não sei se vocês conhecem esse glitch, esse bug. É algo bem raro de acontecer. bem difícil de acontecer mesmo, né? Porque a agro é basicamente imortal aqui no jogo. Mas é possível. Eu vou deixar ela aqui. Eu lembro dessa construção em específico, gente. E vocês vão ver daqui a pouquinho o porquê. Tá, o jogo tá dizendo pra ir pra cá. Cadê o colosso? O agro tá me acompanhando aqui. Quem sabe eu até acho uma das árvores aqui com frutos, hein? Eu não tava procurando isso não, mas de repente eu até acho. É, nada do colosso ainda. Eu pensei que ele ia aparecer logo. Acho que eu vou ter aqui pra luz pra... Pra verificar direitinho onde é que ele é. Onde é que ele está. Pra lá. Será que eu tenho que adentrar a caverna? Eu lembro que tinha algum colosso que eu tinha que adentrar a caverna. Eu não sei se é esse o caso agora. Olha a câmera, que doido. Pra cá. Muito bem. O que você quer dizer, hein, agro? Você quer que eu suba em você, né? Achei. Finalmente achei. Tá. Demorei um bocadinho, mas encontrei. Bem que havia sido dito lá que era enorme o colosso, né? Realmente é enorme. Muito bem, desce aqui mesmo. Lá vem ele. Ó, o porquê de eu lembrar dessas construções, pessoal. Vocês vão entender isso agora. Agro, se eu fosse você, saia daí. Sai daí, agro. Sai daí. Olhem só o que vai rolar, gente. Se esse for o colosso certo mesmo, tá? Tem que verificar se é isso mesmo. Ó, a agro foi embora. Se tudo der certo, o colosso vai colocar a cara aqui. Ou será que não é esse o colosso que faz isso? Opa! Chamei a atenção, hein? Ô, eu tô aqui. Aqui, ó. Vem, colosso. Vamos ver se ele vai cair agora. Se ele vai colocar o rosto aqui ou não. Mas engraçado, pelo que eu lembro, era isso. Ou será que não é isso? Será que não é esse o colosso que é pra fazer isso? Eu tô confundindo as coisas? Pode ser também, né? Porque eu sei que tem um colosso que é esse esquema que é pra ser feito. Mas aí eu já não sei, né? Qualquer coisa eu corto o vídeo, pessoal. É isso, né? A solução vai ser essa. Qualquer coisa eu corto o vídeo. Mas vou tentar descobrir o que é pra ser feito. Onde é que é pra subir? Onde é que é pra subir? Eu tenho que usar o cenário ao meu favor. Isso é uma coisa que acontece em todo o colosso. Eu tenho que tentar entender onde eu tenho que ir. O que é que eu tenho que fazer. Tá andando certo, gente. Caramba, bugou? Ah, tá. Funcionou. Deu certo, gente. Deu certo. A gente vai conseguir subir. Era isso mesmo que era pra ser feito. A questão é que eu não tava conseguindo antes, né? Ele tava demorando. Não tava colocando o rosto dele ali onde tinha que colocar pra... Pra gente poder subir. Mas eu falei pra vocês que eu lembrava da questão do cenário. Eu não tava doido. Eu lembro de ter jogado isso quando eu era criança, né? De passar dessa parte aqui. O problema é a minha estamina indo embora, né? Ó, já era. Eu vou cair. Não vai ter como. Não deu, gente. Não deu. De primeira não deu. Mas pelo menos eu já sei o que é pra ser feito, né? Eu descobri que eu estava certo. Eu tenho que ficar nesses locais aqui mesmo. E esperar que ele coloque a cabeça ali pra gente poder subir. Ó, chamar ele pra cá de novo. Ó, isso aí. Agora, aparentemente, eu tenho que ficar bem pra dentro, olha. Pra ele se interessar em aparecer. Do contrário, ele não vem. Muito bem, pessoal. Finalmente... Cheguei aqui, hein? Depois de muita luta. Tá difícil bater agora, hein? Esse... Esse colosso tem tudo pra ser bem demorado também. Ó, mas consegui bater. Finalmente. Tentando me segurar aqui mais ou menos, mas tá difícil, olha. Ó, caí. É que parece que também tem uma área, tão vendo? Mas, em compensação, parece uma área que não dá pra dar dano agora. Ao menos parece, né? Ó, parece que obrigatoriamente tem que dar dano lá agora, primeiro. Ou seja, próximo à cabeça. É que parece até que é uma área que eu vou poder dar dano, mas mais pra frente. Nossa, o jogo tá me obrigando a ir pra lá de novo. Ó, até que dá pra dar dano aqui sim, ó. Achei que não, ó. Dá bem pouco, mas dá. Ó, dá pra dar dano sim. Tava achando que não, então tá bom. Ó, vai bem aos poucos, mas dá. Só que lógico, né? A cabeça, pra ser um local lá que tá brilhando, imagino que aquilo ali seja a área correta. Seja a área que mais dá dano, né? Ah, gente, é uma área pra ele abaixar a cabeça. Entendi, olha. É isso, né? Ou seja, a cabeça é justamente o local que ele toma dano mesmo. E aquilo ali é uma forma de fazer ele baixar a cabeça pra gente poder ir pra cabeça dele. Tô entendendo agora. Muito bem. E olha, um colosso sensacional, hein, gente. Esse aqui é muito bacana, né? A questão da ideia de você ter que ir pra aquela área em específico lá pra... Pra poder subir nele e tal. É muito legal, né? É uma ideia muito bacana. O ideal é que você encher essa energia, né, o meu personagem. Ó, toda hora a minha energia tá acabando. Tem que... Nossa, caí. Me lasquei. Eu tenho que urgentemente melhorar a questão da minha energia. Eu tenho que procurar pro lagartos aí ao longo do... Do trajeto pra poder evoluir isso. Senão vai ficar bem difícil mesmo. E estamos na metade, né? É questão de esperar agora, de... Subir de novo e continuar dando dano. Aí qualquer coisa, volto a dizer. Eu corto o vídeo. Tenso, hein, gente? Mas... Cheguei aqui de novo. Vamos lá. Prepara o golpe aí, meu filho. Isso. Prepara o golpe de novo. É muito difícil, gente. Esses colossos que a gente tá enfrentando agora são todos que se movimentam muito, né? Olha isso. Fica fácil cair, sabe? Ó, tô tentando equilibrar aqui, ó. Quase que eu caí. Eu pensei que eu ia cair, inclusive. Acabei não caindo, não sei nem como. Ó, tentando encher um pouco a energia que seja, mas ele não deixa, gente. Ele mexe muito. Ó, calma, calma, meu filho. Pior que, tipo, demora pra você subir nesse colosso, sabe? Ele é um colosso difícil. Você tem que ficar esperando a boa vontade dele de... Dele colocar o rosto naquele local lá. Não é sempre que bota. Não é sempre que ele coloca. Tem vezes que ele fica um tempão sem botar. Aí você fica um tempão dentro da caverna lá esperando ele e é isso. Calma. E a minha energia acabando. Isso, enche. Boa. Encher um pouco o que seja, né? Caramba, gente, que tenso. Finalmente. Boa. Quase que eu caio. Quase, quase, quase eu caio, hein? Falando pra vocês que, poxa, os colosso agora se mexem muito. Tipo, tem colosso que é mais tranquilo, né? E tem colosso que mexe verdadeiramente muito, muito mesmo. Ó, e quanto mais mexe, pior pra mim, obviamente, ó. Olha a dificuldade que eu tô tendo aqui de me equilibrar, de fazer as coisas. É insana a dificuldade. Agora, visualmente falando, esse é um dos mais legais do jogo. Ao menos eu acho. Não sei o que vocês acham aí. Mas é um colosso, assim, muito bonito, visualmente falando. Ele é bem diferenciado. Um que marcou muito a minha infância é o que voa. Eu não sei em que momento acontece a batalha contra ele no jogo. Mas é um que me marcou bastante. Porque ele é muito legal mesmo. Consegui atacar. Caramba, não foi ainda, gente. Tá quase, mas não foi. Foi! E aí? Triste pra ele, feliz pra mim. Consegui passar. Mas realmente... Faz jus ao que falaram, né? Ao que foi falado. No sentido que seria um colosso enorme, gigante. E esse colosso aqui é absurdo. Eu fico impressionado como é que algo modelado em 3D desse tamanho... Simplesmente rodava no PS2, pessoal. Realmente é impressionante, né? Esse tamanho de mapa e esse tamanho de personagem. Porque querendo ou não, o colosso é um personagem, né? Então, assim, vocês vejam o quanto eles conseguiram espremer o PS2 pra conseguir rodar isso aqui. Impressionante. Mas passamos. Tá aí. Quarto colosso derrotado. Salvar aqui mais uma vez. A gente tá indo aos poucos, mas tá indo, né? Vou ver se eu corto bastante os vídeos pra deixar o mais dinâmico possível. Mas, poxa, olhem só o tanto que eu demorei pra passar isso aqui. Foi basicamente meia hora pra passar essa batalha. Foi bem demorado. E o jogo vai avançando. Percebam que a cada colosso derrotado aparece uma sombra ali. Né? Talvez até por isso o nome do jogo seja Sombra dos... Colossos, né? Dos Colossos. Não sei se tem a ver com isso, mas talvez sim. Cena bem diferente essa. Ó. O que vai ser agora? O que vai ser agora? Lago. É o que voa. Tô achando que é o que voa, gente. É um colosso incrível esse. Talvez até seja o meu preferido do jogo. Se tratando de visual, tudo. Então, poxa, tô empolgado já. Não percam aí o próximo episódio. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam do like. E é isso. Até a próxima oportunidade. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.